Aquecimento pra todas meninas Aquecimento pra todas cocotas Aquecimento pra todas meninas Aquecimento pra todas cocotas Pai novinha vai quicando que isso Pai novinha vai quicando que isso Ela puxa e pine toma Ela puxa e pine toma Oikei satua a chelepa E tô vem prosse me matar Amigo amigo meu Sou tô mais bom Bora dençar Todo lobo Ela puxa e pine toma Oikei satua a cheleca E tô vem prosse me matar Ele foi um dos peixe Muita putaria pra essa mina sapeca Que frequentemente joga pra minha xereca Vou ligar as colegas, não paga de santa Prepara a xereca e joga Volta a poçanca, vai, vou ligar as colegas Não paga de santa Bota a mão no joelho e joga A bunda em balança Vai, vai, isso, vai, vai, isso Joga essa buceta pro seu DJ preferido Nesse exato momento pega a calcinha e joga na cara dele Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela puxa, ele toma, puxa, ele toma, monta, monta, toma, toma, ela puxa, ele toma, puxa, ele toma Se quer o brabo na putaria, deixa eu te falar, deixa eu te chicar, direito a, brabão te pegar